A sua pegada é comunicação, marketing. Vamos lá, me mostra o currículo aqui. Eu tenho tudo escrito aqui, mas eu quero que ela conte para vocês. É a nossa área, é uma área que a gente é apaixonado. Todo mundo que nos conhece, todos sabem. A minha formação é na área de comunicação. Eu fiz propaganda e marketing. Eu gosto muito da área de marketing também. Essa área aqui é encantadora e vivemos muitas coisas. Eu fiz duas poses. Eu fiz uma pose em marketing e uma em marketing turístico. Fiz mestrado em comunicação, porque eu já estava caindo na docência. Me apaixonei pela docência e fui me especializar. Começou a dar aula. Comecei em 2003. Na verdade, estou fazendo 20 anos de vida acadêmica esse ano. Há 20 anos nas aulas, com os alunos. A gente tem muita história bacana. Minha área é muito na área de comunicação. O pessoal pergunta do empreendedorismo, porque eu prestei concurso na FATEC em 2013. Agora vou fazer 10 anos. na área de empreendedorismo. As minhas disciplinas lá são empreendedorismo, marketing e endomarketing. E o empreendedorismo acabou ocupando um espaço especial. Tem também bastante história. Ontem eu estava no aniversário do Sebrae, aqui na região do Altec. 25 anos. E aí eu comecei a ver o quanto a minha história e a história do Sebrae se entrelaçam em uma trajetória bem bacana. E o empreendedorismo me fez, tomou conta, foi um presente. E a gente junta muito marketing, muito a comunicação. Eu gosto muito de gestão de pessoas também.